A série Criando Juntos deriva da série de criança para criança e traz para o mundo da animação desenhos de crianças, onde a inocência e a originalidade do traço delas se tornam desenhos animados. Os temas são acompanhados de valores como a superação, perseverança, honestidade e a valorização do talento, elementos que dão a tônica dos episódios. O projeto pretende, com isso, aproximar a criança ainda mais do seu próprio universo, trazendo faz-de-conta para a vida real. Associação Secreta Canina Notas Proêmias Neste episódio, o personagem principal é a Mariana, que muda sua vida com uma nova amiga. Ela é branca, magra, seu rosto é oval com queixo quadrado, seus olhos são azuis com cílios curvados para cima, seu nariz é formado por uma linha horizontal e outra vertical que forma um meio triângulo, suas sobrancelhas são finas e pretas, sua boca é vermelha, seus cabelos são pretos e compridos, com uma franja lateral para os dois lados. Uso uma camiseta de mangas curtas bege clara, com cinco flores amarelas estampadas, calças azul e com um bolso na esquerda, e um botão no meio, seus sapatos são rosas. A cachorrinha pipoca é branca, com manchas pretas, tem olhos castanhos, usa uma flor roxa ao lado da orelha esquerda, suas patas e centro da orelha são rosas. Por cima de uma folha bege clarinho e desdobrada em quatro partes, letras coloridas de papel aos poucos se juntam e formam, Criando Juntos. Criando Juntos. Episódio de hoje. Associação Secreta Canina. Em casa. Certo dia, Mariana estava sozinha em casa jogando videogame quando viu um barulho vindo da cozinha. Ela respirou fundo e foi até lá ver o que era aquilo. Na cozinha. Encontrou uma cachorrinha muito bonita, com pelo branco e preto. A cachorrinha olhou para Marina e disse. Meu nome é Pipoca. Desculpem pela bagunça. É que eu queria um copo d'água, mas ele acabou escorregando as minhas patinhas. Mariana olha para Pipoca. Mariana nervosa perguntou. Mas você fala? Pipoca respondeu. Sim. Fui treinada pela Associação Secreta Canina. Para trazer alegria para crianças que querem um animalzinho. Marina ficou muito feliz. Sempre quis uma cachorrinha. E Pipoca era mais que um simples cachorro. Então eles foram dar um passeio pela cidade. Correram e brincaram de esconde-esconde por horas. Foi quando Marina perdeu Pipoca de vista. Procurou, procurou, procurou e nada dela. Voltou para a casa tão triste que pegou um... Tela preta. Ela acordou com o barulho na porta. O que seria agora? Eram seus pais que traziam uma cachorrinha com pelo branco e preto que ao vê-la abanou o rabinho e piscou. Daquele dia em diante, eles nunca mais se separaram. Desenho de uma menina com asas azuis de contorno rosa. Ela tem cabelo marrom dividido no meio e presos no alto com o laço do lado esquerdo. Tem olhos pretos com cílios curvados. Não tem nariz e usa uma blusa rosa com saia azul. A menina de asas pula em cima de letras coloridas que formam www.decriançaparacriança.com.br A menina de asas pula em cima de letras coloridas que formam no meio e presos 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 no meio.